Pô, que porra, meu vinho esquentou, velho Pode te parar, acredite em você e não ouse em duvidar Se eles falam mal, finge a não escutar E hoje quem te julga, amanhã vai se orgulhar E dizer que acreditava quando o jogo virar Quando tudo era difícil, ninguém estava lá Quando comecei com isso, ninguém pra acreditar Quando o mundo fez sentido, comecei a apreciar Hoje me tornei um fã das voltas que o mundo dá E essa vida é só passagem Tudo que eu vejo pra mim é uma miragem Palavras lançadas, algumas calculadas Mas nada se compara ao que o sentimento fala E ele diz, ame o quanto puder E o que eu sinto é maior, eu tenho fé O que eles falam não abala minha maré Eu vou com Deus e seja o que ele quiser Julgamos demais, amamos tão pouco Sentimento opaco, frieza em meu corpo São só nuances de outros e outros Buscando lá fora, nesses seres oucos A vida é um sopro, esteja sempre atento Tempo é sua vida, indo embora ao relento Ame a sua família, respeite seus iguais Construa um novo mundo e encontre a sua paz Tudo está em suas mãos, só depende de você Assuma o controle e aceite o teu poder Se tiver que ser um fraco, seja só por um momento Sinta o sofrimento e agradeça o presente Continue sempre em frente, apreciando o horizonte Contempla a natureza, seja da vida um monge Honre seu aqueronte quando o fim for o começo Jogue as taças pro ar, só quem cuidou dos meus tropeços Hoje sou invisível, pra quem só quer meu mal Me tornei atemporal, talvez um dia entenderá Que o silêncio é valioso e te faz compreender Coisas que só tua alma é capaz de enxergar O excesso te faz mal, equilíbrio é chave mestra Doece ao máximo, essa vida é uma orquestra Seja quem tu é e aos outros não interessa O importante é o amor que aí dentro você carrega E eu te perdoo por me fazer chorar E te alerto que esse mal possa voltar A solidão te faz perdido pra te reencontrar E eu sei que canto pra um dia poder me escutar Nessa passagem qual é a graça de ser dor Nessa viagem porque desviar do amor Num paralelo, sei bem pra onde eu vou Então transmuta o amor, é disso que eu sou Tchau 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 Tchau